Música Foi no chão com Wagner, Elias e Jadson. Veio Elias. Gol, a bola na esquerda. Recebeu o Guerreiro, arriscou para o gol, a bola desviada no meio do caminho. Ganha escanteio. Vamos ver se é uma jogada do Caio. Veio o cruzamento na chasse do Diney. E esperto o Kleber, disputou com o Diney. Então, marcou o jogador e a bola. O Gil saiu da cobertura, estava ligado o Kleber para fazer o corte. Não, não está acontecendo isso, inclusive está dando espaço para a vitória jogar. Não está conseguindo armar as jogadas, o Vitória está conseguindo pegar uns espaços, um contra-ataque e velocidade pelos dados para fazer a jogada de pinho. O que foi essa aí? Esperando um espaço. O trabalho foi bom, grande passe do Jadson, Fagner no cruzamento. Bateu de primeira o Guerreiro, a bola foi para fora. Chegou travando o Alemão, o Alemão pode ter acertado mesmo o Guerreiro. A bola o Alemão não acertou, o Guerreiro chegou antes, chutou no gol. Bonito lance, olha que passe do Jadson. Houve o choque depois, aí o choque de quem vai para travar a bola. Aí não dá para culpar ninguém. Choque ali na disputa de bola, o Guerreiro já tinha chutado, o Alemão chega atrasado, tem um contato ali, mas a bola já estava longe. Para evitar impedimento, o Vitória trabalhou a jogada, mas deixou todo mundo impedido ao mesmo tempo. Trabalharam dois a jogada. Quem rolou e quem recebeu. O Ailton e o José do Ellison. O Alemão, eu não sei, tenho dúvida, mas os dois estavam impedidos. Um, dois, três, quatro. Todos eles em posição de impedimento e agora com a participação ativa do Alemão, o assistente Brackendorf foi bem na jornada, definiu bem, mas ele estava mal posicionado. Estava um pouquinho à frente da linha do penúltimo defensor, mas mesmo assim, com mal posicionamento, ele acertou na decisão. Essas bolas estão escapando dele, algumas delas. O Bion, o Petrus ganhou a bola, vitória, cruzamento feito, Gil no desvio. A posição era legal, alguns jogadores do Corinthians reclamaram de impedimento, mas o Gil vai dar bronca lá, eu acho que foi na bola perdida, na vacilada que deu o Corinthians para sair do campo de defesa para o campo de ataque. A posição absolutamente normal, o Fagner lá em cima dando condição e o Gil teve que se virar, está em último lugar no campeonato. Alta cobrada pelo Vitória, bola para dentro da área, começava na trave. O Bandeira marcou impedimento, mais uma vez impedimento marcado, agora foi o Kleber Lúcio Gil que marcou a posição irregular do ataque do Vitória. Ó, o Dinei está à frente. Quem cabeceia é o Caio. Você chegou a ver se o Caio também estava? O Caio estava à frente também, estava com um tronco à frente em relação à linha do penúltimo defensor do Corinthians. Deu uma gingada na frente do Elias, bateu para o gol, Dinei, foi quente, a bola Cátio pega. Ipe, ipe, urra, hein? O chute é gol, né? Primeira finalização do jogo, é essa? Não sei se é a primeira finalização. Não, não, não. Numa estatística vai ter mais, mas aquela que dá para contar como chute no gol é essa. É aí o time do Vitória, olha que bela jogada do Camelo, diferente, pode até pintar um gol. Foi travado pelo Ralf, o William Henrique. É, fala agora, vai perto do Camelo dele. Vai para a cobrança de falta. O time do Corinthians, bola para dentro da área. Sensacional, Wilson! O Gil fechou, foi uma tijolada. Dá uma olhada. O Romero pequenininho chegou na frente do Gil e encheu a cabeça na bola. Lá para a área, o toque de cabeça! O Wilson caiu para fazer a defesa. Não sei se essa bola não chegou a tocar na trave, olha. Vai lá em cima. O Guerreiro não tocou na trave não, foi só o Wilson para tirar e mandar a bola para a linha de fundo. Do escandeio, o Quarentezena vai ter uma oportunidade. Pode ser. Pode ser. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma